Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo e aprender como fazer uma franja lisa caída na testa? Já que eu fiz uma versão para o lado e um pouco mais de fios soltos e ondulados no vídeo anterior. Caso você não tenha visto o vídeo anterior onde eu ensino essa franja, esse topete de lado, está nesse link que está abrindo aqui em cima, beleza? Caso você esteja me vendo pela primeira vez, prazer, eu sou o Alex Cursino. Se inscreva no canal para que nossa comunidade cresça. Inscrito ou não, já deixa uma curtida para que nosso conteúdo se torne relevante aqui na plataforma. Uma coisa que vale ressaltar é que o corte do seu cabelo vai te ajudar e muito no resultado final. Então, se você quer saber como eu corto o meu cabelo, está nesse link que está abrindo aqui em cima. E se você gosta de opções mais curtas e está perdido quanto aos cabelos e cortes de 2017, tem um outro vídeo nesse outro link que está aqui em cima. Toda vez que eu aponto o dedo para cima, tem link também aqui na descrição do vídeo, beleza? O primeiro passo é você lavar o seu cabelo com shampoo e condicionador. No último vídeo eu falei que era bom lavar o cabelo com shampoo 3 em 1, porque a gente queria fios mais soltos. E quando a gente lava com shampoo e condicionador, nosso cabelo fica um pouco mais assentado. Mas se você está se falando aí, Alex, eu lavo meu cabelo com shampoo e condicionador e meu cabelo continua duro e rebelde, calma. Lava o seu cabelo com shampoo, passa uma máscara de hidratação, tira ela e passa o condicionador. Ou melhor, eu fiz um vídeo aqui falando de como você pode hidratar o seu cabelo rapidamente durante o banho, que está nesse outro link que está abrindo aqui em cima, e você consegue já partir para o próximo passo, que é o seguinte. O seu cabelo vai dar uma embaraçada, logicamente, você desembaraça e faz essa base do cabelo masculino, que é sempre dividido aqui na lateral. Os meus fios estão grandes, mas a gente pode fazer aí uma franja um pouco mais para frente e numa versão mais curta, já que está voltando para nós homens. A gente vai precisar então de uma escova, que ela seja mais estreita, que ela não seja tão grande assim. E a gente vai escovar esse cabelo fazendo movimentos circulares e jogando para frente e finalizando essa ponta com o movimento que eu vou mostrar já já para vocês. Só que eu tenho uma outra dica, eu gosto de passar um pouco de pomada ou cera ou pasta, mas eu sou mais pomada e pasta do que cera, porque cera tem óleo, então não é bom esquentar ela. Eu gosto de passar bem pouquinho assim ó, na palma da mão e espalhar pelos fios. Por quê? Porque o seu cabelo vai ficar um pouquinho mais brilhoso e não vai ficar com aqueles fios rebeldes e você vai conseguir controlar esse seu cabelo aí rapidamente. Então vai fazer diversos benefícios nesse seu cabelo. O legal também que eu gosto de ressaltar é que eu tenho o cabelo liso, mas você que tem cabelo enrolado vai conseguir fazer. Claro que você vai ter que dar ênfase na escovação, mas eu tenho um vídeo especial caso você esteja procurando de como escovar o seu cabelo no outro vídeo que está aqui ó, beleza? Eu gosto sempre de trazer outros conteúdos para não ficar tão repetitivo. Então a gente vai secar agora esse cabelo. Eu gosto mais de escovar apenas a franja e o restante não, porque o meu cabelo é liso, só que a parte da frente eu tenho dois rodamuinhos. Então ele é a gruvinha aqui. Então o legal é de passar a pasta que quando você for fazer a escova, ele vai ficar um fio solto e passar pouco, tá gente? Seu fio vai ficar solto com aspecto natural e ele não vai voltar enquanto você não molhar esse fio. E tem uma dica super preciosa no final do vídeo. Espera aí, vamos fazer um movimento e colocar em prática tudo aquilo que eu falei aqui para vocês. Bora lá! Olha aqui o pouco de cabelo que eu tenho pego ó, tá vendo ó? Pega um pouco de cabelo, joga para frente, o restante você joga para trás, daí você vê como você consegue dividir. Caso você faça com uma escova maior, você consegue pegar mais cabelos, mas o legal é fazer com uma escova mais estreitinha mesmo, porque você pega de fio em fio e não fica nada tão uniforme assim, que não fica aquela coisa artificial, porque nós homens gostamos de ter aquela aparência mais naturalzona, que é o que vai dar aqui no final. Espera aí! Outra coisa que eu esqueci de ressaltar, gente, é que a escova tem que ter proteção térmica, não vai fazer com escova de plástico e ela grudar no seu cabelo, beleza? Chegou aqui na parte de trás, ó, eu não gosto de jogar tanto o cabelo na cara assim, eu gosto de dar um movimento aqui na parte de trás, então você pode muito bem pegar essa parte e ir jogando para trás, porque assim o seu cabelo vai ficar todo uniforme, não vai ficar aquela coisa toda para frente, entendeu? Mas caso você queira para frente, só ir jogando o cabelo para frente, dando o seu toque pessoal. Não vou tirar o cabelo aqui da frente agora para falar com vocês, por quê? Porque o cabelo quando ele está quente não é bom você mexer, espera ele esfriar, você pode jogar até um jato de ar frio que tem na maioria dos secadores atuais para poder adiantar o processo, mas o legal é você esperar o seu cabelo esfriar, beleza? Bora lá! Agora sem usar a opção de adiantar demais o vídeo, falo para caramba mesmo para ensinar certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como eu escovo a parte de trás. Viu como é fácil? Eu vou agora fazer o seguinte, já que o meu cabelo é liso e eu não quero ele tão escorrido assim, eu não vou mais passar a escova porque ele já está bem assentado. Eu vou secar aqui a lateral, já que a minha lateral é bem lisa, com as mãos, tá? Caso você queira um cabelo mais escorrido, continua fazendo tudo com precisão através da escova. Bora lá! Pronto! A nossa franja já está pronta. Agora vai de você. Se você quer manter a divisória, se você quer passar um pouquinho mais de pomada e dar esse volume, ou você quer manter ele para a frente, assim ó. Tá vendo? O que eu gosto desse tipo de cabelo é o seguinte, ele tem os seus prós e contras. O meu está aqui na frente do olho porque eu estou esperando secar. Mas, o que eu gosto é que você consegue, se você quiser jogar para o lado, você consegue jogar para o lado e tal. Só que o contra, se você mexe muito no seu cabelo, ele fica oleoso. E se você usa muito o cabelo na frente da testa, a sua testa fica oleosa e fica quineica. Então, varia entre esse penteado do vídeo anterior e outra coisa que eu vou ensinar aqui para vocês, que vocês podem fazer quando você for sair e investir nesse penteado, é usar esses sprays que muitas marcas estão lançando, que se chama Shine Spray. Que ele é um spray de brilho. Eu não uso muito, mas eu usei bastante no São Paulo Fashion Week e vocês falaram bastante que notou um brilho maior nos meus fios. Então, você pega, ele é igual o spray fixador, só que ele só dá um pouco mais de brilho no cabelo, ó. Como a gente quer um aspecto seco, a gente vem, joga um pouquinho aonde os fios estão. Dá uma espalhada aí, ó. E pronto. Nosso visual com franja já está pronto. Caso você não curta a divisória, vem, dá uma jogada casual aqui, ó. Tá vendo? E a sua franja para frente já está pronta. Eu gosto dessa escadinha que fica e, logicamente, não vou usar na frente do olho. O legal de você usar o cabelo na frente do rosto é que você pode jogar ele para o lado, pode jogar ele para trás, devido a gente ter escovado, daqui a pouquinho ele cai no rosto. Mas vale ressaltar de novo que mexer demais no cabelo deixa ele oleoso. Olha aí como ficou o visual, tá vendo? Ele está com uma pegada mais casual. A parte de trás aqui, ó, eu não sequei tanto porque meu cabelo, ele já é liso. Aqui está um pouquinho molhado também. Vou deixar secar no natural porque eu não gosto de passar muita escova no cabelo. Porque usar escova demais resseca o cabelo, resseca os fios. Ha! Voltei. Por quê? Porque eu fui editar o vídeo e vi que não estava tão enquadrado assim. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado. Eu gravei há cinco minutos. Olha o cabelo depois de esfriar como ele já dá uma diferença. Meu cabelo aqui atrás ainda está secando, mas vocês podem ver um pouco mais de como ficou esse nosso penteado. Agora sim, eu vou me despedir de vocês. Deixa eu tirar essa franja do cabelo. E falar para vocês que se foi a sua primeira vez por aqui, eu espero que você tenha curtido o conteúdo. E se já viu outros vídeos, muito obrigado por acompanhar o nosso canal. A gente ultrapassou 240 mil inscritos. Só tenho a agradecer de coração. Valorizo demais o like, o comentário. E também vocês que passam lá no meu Instagram, que é arrobaalexcursino. Vou ficando nessa. Nos vemos na próxima. E use os comentários aí para deixar a sua dúvida, a sua solicitação. e o que você achou desse cabelo. Nos vemos na próxima, então. Até mais. Fui.